E o Conexão esteve presente em mais uma transmissão, dessa vez na 11ª Copa 7 em Divinópolis. No primeiro jogo da semifinal, Renegados e SOS se enfrentaram em uma partida acirrada e apesar das provocações e reclamações entre as equipes, o jogo acabou não rendendo todo o potencial esperado. Os Renegados até que começaram a ir com o gol de Túlio Ferreira, mas não conseguiram segurar a vantagem e o SOS logo virou o placar com dois gols de Wesley Lopes e um de Lucas Nadeira. Tudo até marcou novamente para os Renegados, mas não foi suficiente. Placar final 3x2 para o SOS, que garantiu a vaga na final. É um prazer sempre jogar aqui no campeonato de SES Senat. Hoje a gente teve uma partida difícil, semifinal, a gente sabe como é que é. É um jogo bastante disputado, bem pegado, duas equipes capacitadas, com vontade de ganhar. Graças a Deus a gente conseguiu conquistar a vitória e avançamos aí para a final. Na outra semifinal, Brics e Univali fizeram um jogo equilibrado e disputado, onde as duas equipes conseguiram criar bastante, mas a estrela do Brics brilhou mais forte. E de virada, eles venceram por 2x1, com gols de Éder Ferreira e Paulo Alberto. João Pedro marcou para a Univali. Agora, a final será entre a OS e Brics na semana que vem. Ano passado o time chegou na final, com um bom time, infelizmente não fomos campeões. Esse ano a gente chegou de novo, vamos tentar ganhar, vamos com tudo, vamos para cima, e é isso aí. Nós somos o Serviço Social do Transporte, e esse ano a gente está fazendo a nossa Copa SES Senat de Clube 7. Esse ano nós vamos ter, tivemos, né, 11 empresas diferentes, compondo 7 equipes. Então, a mesma empresa podia ter várias, a mesma equipe podia ter várias empresas, até 5 CNPJs diferentes. Então, por isso que tivemos 11 aí e 7 equipes. A gente já está nas nossas semifinais, com a Univali, VLI e Brics participando aí. São duas equipes da Brics, uma chegou aí até a semifinal, três equipes da VLI, também duas chegaram nas semifinais. Então, tem sido um campeonato bem disputado, temos a Univali vindo lá de Itaú, que também está aí nos prestigiando com a participação. Então, tem sido um campeonato muito legal, muito proveitoso. Um dia aí para os meninos viverem o sonho de ser jogador de futebol, né.